A minha vida Um dia a te acabar E com ti eu sei em quem estar Nesse lugar de tão longe foste E me deixaste Para nunca mais voltar Meu irmão, companheiro e amigo Porquê que eu não sei nada de ti Para vir a triste e eu a perdido Só Deus sabe que eu chorei por ti Quero saber a razão Porque me deixaste nesta solidão Tenho você dentro de mim Que não me quero mais passar Quero te encontrar Aqui sempre Nada disto para mim é igual O pé da jovem, cabalado e sózinho Estudendo o caminho Complementar e sózinho Complementar e sózinho Complementar e sózinho Complementar e sózinho Que eu escreviu E indicado especialmente Óbvio que é Dinato a meia emprimação Dinato a meia emprimação Salta as palavras Obrigado Quero saber a razão Por que me deixaste nesta solidão Tenho vazio dentro de mim Que não me quero mais passar E quero te encontrar Aqui sem ti Nada diz para mim Pelo jovem, calado e sozinho Esperando pelo caminho Que me leve a ti Obrigado Obrigado Obrigado